Imaginemos que temos dois números numa reta numérica. Vou traçar uma reta numérica num instante aqui. E os dois números que me interessam nessa reta numérica são o número A e o número representado por B. Desenhei B à direita de A na reta numérica. Dessa forma, sabemos que B será maior do que A. Então, se quiséssemos calcular a distância entre A e B, que distância separa A? Vou fazer aqui uma linha reta. Que distância separa A de B? Esta distância. Como podemos calculá-la? Basta pegar no número maior, que é B, e subtrair-lhe o menor, que é A. Então, restar-nos A esta distância, que será um valor positivo. Quando queremos saber uma distância, temos de pensar em termos de valores positivos. Que distância separa estes dois números? O que nos permite saber que tínhamos de calcular B menos A foi o facto de sabermos que B era maior do que A. Isso dá-nos um valor positivo. E se soubéssemos que A era maior do que B? Nesse caso, faria ao contrário. Vou desenhar novamente. Vou desenhar outra reta numérica aqui. Neste caso, Neste caso, A será maior do que B. Isto é B e isto é A. Se quisermos calcular a distância entre B e A, pegamos no maior dos dois números, que é A. Lembrem-se que queremos a distância positiva. E subtraímos-lhe o menor. Calculamos A menos B. Bom, aqui calculámos B menos A. E aqui calculámos A menos B. E se não soubéssemos qual era o maior? E se não soubéssemos se o maior era A ou B? O que podíamos fazer? Neste caso, podíamos calcular o valor absoluto de A menos B. Ou de B menos A. Se fizermos isso, não importa se calculamos B menos A ou A menos B. É que, independentemente de A ser maior do que B, ou vice-versa, e até podem ser iguais, o valor absoluto de A menos B é igual ao valor absoluto de B menos A. Qualquer um deles é igual à distância entre estes números. Convido-vos a brincarem um pouco com números negativos, pôr sinais de menos em evidência e encontrar o valor absoluto. Vão ver que isto faz todo o sentido. Noutro vídeo, talvez vos dê uma justificação mais rigorosa. O importante neste vídeo é perceberem que isto é verdade. Suponhamos que temos um caso... Vamos colar aqui uma reta numérica e vermos alguns exemplos. Suponhamos que queremos calcular a distância entre... entre, por exemplo, menos 2, a distância entre menos 2 e 3. Podemos olhar para a reta numérica e ver que a distância é... Para irmos de menos 2 até 3, a distância que o separa é 1, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar uma linha mais direita. Esta distância... Esta distância é igual a 5. Podemos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou então teríamos de recuar 5 unidades para ir de 3 até menos 2. Vamos lá ver se o que acabei de escrever se aplica aqui. Se menos 2 correspondesse ao A e 3 correspondesse ao B, podíamos escrever o seguinte. O valor absoluto de menos 2, menos 3, menos 3, é igual a quê? Isto é igual a menos 2, menos 3, que é igual a menos 5. Portanto, o valor absoluto de menos 5 é, de facto, igual a 5. Reparem. Subtraímos o número maior ao menor e obtivemos um valor negativo. No entanto, como queríamos o valor absoluto, obtivemos a distância entre os dois números. E se fizéssemos ao contrário? Se calculássemos, se calculássemos, 3 menos menos 2, fica 3, o valor absoluto de 3, vou escrever azul, o valor absoluto de 3, menos 3 menos, e entre parênteses, escreve menos 2. Quando subtraímos um número menor a um número maior, o resultado será positivo. Portanto, o sinal de valor absoluto, neste caso, é um extra. Não precisávamos dele. Vamos confirmar isso. Isto é igual a 3 menos menos 2, que é o mesmo que 3 mais 2, ou 5. E isto é o valor absoluto de 5, que, como é evidente, é igual a 5. Espero que tenham entendido que, se quisermos calcular a distância entre dois números, subtraímos um ao outro, independentemente da ordem. Podemos subtrair 3 a menos 2, ou menos 2 a 3. Cuidado com os sinais de menos. E depois, considerar o valor absoluto. Isso dar-nos a a distância entre estes dois números. Isto é muito importante, porque lá mais para a frente, ouvirão um professor de matemática dizer interessa-me a distância entre estas duas variáveis, a e b. Portanto, a distância é a menos b. E, noutra ocasião, talvez escrevam assim. É preciso termos a noção de que estas expressões são equivalentes, que nos darão o mesmo valor, e representam a distância entre estes dois números. E, noutra ocasião,